Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ligando ou então compartilhando a sua rede Wi-Fi do seu dispositivo Android com outras pessoas sem precisar ir até as configurações, apenas ir no menu de configurações que tem aqui após você arrastar a tela do seu celular para baixo então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone bom, vou estar passando meu dedo aqui na tela do celular de cima para baixo até aparecer essas configurações de menu logo após isso, se não estiver aqui nessas primeiras opções, você vai estar passando para o lado e provavelmente já vai ter aqui a opção de roteador Wi-Fi você aperta em cima dessa opção ou então apenas pode riscar, já vai estar ativando e se você pressionar em cima, vai apertar em roteador Wi-Fi logo em seguida, ativa apertando aqui do lado e já vai estar ativado o seu roteador aqui no seu celular então é muito simples que você está fazendo isso sem dificuldade alguma e no mais, eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família JTEC Phone e até a próxima família JTEC Phone